Estou aí, todo elegante de cabelo assim, a la princesa, né? Tudo bem? Oi, gente, boa tarde. Zé, que bom que você percebeu que a minha produção hoje está diferente. Tá, sim. Gostei, gostei desse cocó no cabelo. Isso é uma coisa de princesas, né? Só um instantinho. Hein? Sim, sim. Agora veja bem aqui, ó. Ah, o microfone, é? Ah, não tem problema. Deu problema no microfone, não tem nenhum problema. Deu problema... Boa tarde, Amanda Mirna. Pronto, vamos lá, gente. Boa tarde. Vamos lá de quarta-feira. Sim, mas vamos falar sobre o visual. Tá bonito o visual. Cabelo aí diferenciado, tal. Gostei. Nota 10. Zé, que bom que você percebeu. Hoje eu estou com uma produção diferenciada, né? Eu estou com uma equipe muito especial, que é a equipe Dele Pereira. Eu queria que soltasse o Instagram da Dele Pereira, que é a minha maquiadora, a minha cabeleireira especial. E hoje ela fez uma produção... Eu vou dar uma viradinha, porque eu acho que meu coque está tão lindo... Tá bom, tá bonito mesmo. Eu acho que tem que ser mostrado. Isso é uma mão de obra isso daí, viu? Gente, eu cheguei lá no estúdio onde ela trabalha e eu pedi que ela fizesse o penteado e ela fez essa obra de arte. Então eu estou aqui belíssima pra vocês e vamos começar. Vem com a mina, vem cheia de novidades e antes de qualquer coisa, solta a minha vinheta, por favor. Gente, essa vinheta, eu estou tão apaixonada por ela que eu não posso deixar de agradecer ao meu querido JP da Upmarket Digital. Muito obrigada por esse carinho, por essa dedicação em montar uma vinheta tão à minha cara e tão à cara do que a gente precisa. A bordo dos temas específicos e vamos lá. A rocha! Esse é o Instagram da Upmarket Digital, é uma empresa que hoje trabalha dentro das suas mídias sociais. Ela potencializa os teus trabalhos dentro da internet. Não deixa de chamar agora Upmarket Digital pra ajudar você a desenvolver o teu negócio dentro da internet. Zé Cirilo, e a gente precisa sempre, falou de internet, falamos de dinamicidade, falamos também de bancos digitais, obviamente. O Trevo Bank, gente, entra agora. Não deixa de abrir a conta digital de vocês através do QR Code que está na tela. O Trevo Bank trabalha hoje de forma rápida, precisa, 100% gratuita, 100% digital e você abre a sua conta no conforto da sua casa. Então, assim, Zé Cirilo, não tem como a gente fugir hoje dessa logística que é o mundo digital. Então, assim, quem não está antenado, eu acho bom começar a se atualizar, porque tudo é pelo celular. Praticidade, praticidade. É, então nós precisamos, de fato, abrir uma conta no Banco Digital e eu trevo bem que tem tudo que você precisa no conforto da tua casa a qualquer hora. E de forma gratuita. Zé, eu estava me deslocando para cá, peguei um pouquinho de trânsito, vindo para cá, para o estúdio, e eu pude observar que, graças a Deus, a nossa cidade está voltando ao normal, Zé Cirilo. Graças a Deus. Que maravilha, nós estamos conseguindo vacinar o maior número de pessoas e eu fico muito feliz por ser da área da saúde. E eu quero que você, você que está aí agora me assistindo, não deixe de cutucar, bater na porta do vizinho. Ei, você já tomou sua segunda dose? Aquela idosa que está com medo. Gente, dá uma palavra de incentivo. Vamos contribuir. Os retardatários. Vamos contribuir. Não é só para quem trabalha com a área da saúde. Isso é um dever de todos nós. Do mesmo jeito que você quer que a cidade caminhe de forma natural novamente, vamos ajudar. Chama quem está do lado, convida o vizinho, pergunta se já tomou a segunda dose, faz a pessoa sentir vontade de vacinar, Zé. Pronto. Vamos falar de saúde e eu quero trazer aqui hoje uma dica sobre uma linha de tratamento para pele que vai fazer você ter saúde na pele, que nós sabemos que a nossa pele é o nosso maior órgão. Então, a gente precisa ter saúde na pele, que eu já falei aqui, mas eu vou frisar novamente. É uma das maiores entradas, portais de entradas de bactéria e de saúde é a pele. Então, por isso, eu quero trazer, óbvio, a empresa que lidera mais de nove anos no mercado, a Formulare Manipulados. Solta, por favor, o VT. Oi, tudo bem? Eu sou a Elidiane, sou a diretora técnica da Formulare Manipulados e é com imenso prazer que eu estou aqui falando com vocês agora. Nós viemos tratar da nossa linha hipoalergênica, é a linha Lavender Care, tá? Essa linha foi desenvolvida com muito carinho, é uma linha vegana e hipoalergênica. Ela serve desde a pele de um bebê até a pele de um idoso. E a gente veio aqui abordar a pele que precisa de cuidados. Uma pele que é sensível, uma pele que tá complicada de insetos e tá bem irritada. Uma pele que tá com maquiagem e a maquiagem agrediu muito a pele. Tá causando muita haque, tá causando muita espinha. Pra pacientes que tem dermatite etópica, pra pacientes que tem rosácea na pele. E pra aqueles pacientes que estão com ansiedade e a ansiedade tá chegando a afetar a pele, tá? Que estão corticárias, que estão com frurido na pele. Então a gente sabe que essa linha é uma linha que hoje é muito comercializada aqui na loja. A gente comercializa muito uma linha de kit hipoalergênico aqui na loja. E é por isso que nós resolvemos aqui na empresa desenvolver a nossa linha. Pra que a gente possa levar você o melhor produto, tá bom? Essa linha tá com três meses que a gente tá desenvolvendo ela. Chegamos a ativos já comerciais altamente veganos. E você pode ficar à disposição pra entrar em contato com a gente. Pra gente tá levando uma mocha pra você, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Eu quero mandar um abraço pra dona Luísa em São Bento. Dona Luísa tá ali assistindo aí. Aqui sou eu, tô ligada aí na Amanda Bígina. Dona Luísa em São Bento. Dona Luísa, um beijo. Obrigada por nos assistir, né Zé? Que prazer, que prazer. Gente, vocês puderam observar que o conteúdo da formulário tá com uma novidade? Você aponta a câmera do teu celular pro QR Code que apareceu aí no conteúdo e você tem acesso a 15% de desconto. Amanda, não consegui apontar a câmera do celular, não tem problema. Entre em contato com a formulária agora através do Instagram. Entre em contato e avisa que você é telespectador do Vem Com a Mirna. E você tem desconto de 15% em qualquer produto. Ou seja, a formulária te trata desde o fio de cabelo até o dedo do pé. Zé, certamente ela vai te atender a alguma necessidade tua. Zé, eu tô hoje eletrizada. Eu não sei como você tá, mas eu tô energizada hoje. É porque as coisas tão melhorando. Nós estamos ligados na tomada 280. Zé Cirilo, vê realmente a cidade andando como antes. As coisas progredindo me deixam muito feliz e muito animada. E a gente precisa festejar, continuar com prudência, com responsabilidade. Mas não podemos deixar de festejar sim. E pra isso eu quero trazer hoje um conceito de bebidas energéticas que vai te ajudar a você ter uma melhoria na tua qualidade de vida no teu dia a dia. De repente você é um estudante, tua rotina é muito puxada e você não sabe de repente como melhorar esse teu ânimo. A Combate Suplementos pode te ajudar. Solta o VT, por favor. Olá, tudo bem? Você já conhece as bebidas de performance? O REM se classifica exatamente nesse contexto, tá? Ela é uma bebida que vai melhorar muito seu desempenho de treino, porque ela vai conter cafeína, que vai melhorar sua concentração e seu desempenho. Vai ter vitaminas B3, B6, B12 e também o famoso BCA que vai te ajudar na recuperação. Você encontra essa bebida em qualquer loja da Combate. Suplementos. Eu tô dizendo aqui, viu, Mirna? Tá falando aqui, ó. Eu tô assistindo o seu programa e concordo com esse mundo digital que você tá falando. Muita praticidade. Eu uso tudo pelo celular e pelos aplicativos, pago até minhas contas. É o Banco Trevo. Exatamente. Tanto talentado no Trevo Bank aí, né? Exatamente. Solta o QR Code do Banco Trevo novamente pra mim aí na tela. Gente, entra agora, abre a tua conta digital, tem acesso no teu celular a um banco que vai ajudar. Esse é o QR Code. Basta a senhora direcionar agora o seu celular, a câmera do celular e abrir a tua conta. Então, assim, gente, a gente precisa. Zé Cirilo, não tem como. Não tem como. Quem não acompanha a evolução vai ficar pra trás. Vá atrás. Não tem jeito. E pra gente falar também sobre evolução, mas falar sobre um assunto que não tem como eu não abordar todos os dias que eu estou aqui no programa, é falar sobre a prática da conservação ambiental e falar também sobre a questão de você fazer a sua parte em tudo que você exige dos governantes. Vamos fazer a nossa parte. Não joga papel no chão, não deixa o lixo na praia. Vamos conservar o ambiente e pra isso eu trago nada mais nada menos do que as boas. Solta as boas, por favor. Olá, gente. Tudo bem? O Vem Com a Mirna quer te convidar a conhecer um projeto voltado diretamente pra conservação das praias e dos rios. Quero te convidar a conhecer Rogério Verde, que é um dos incentivadores e um dos grandes idealizadores dessa prática de conservação aqui nas praias da cidade. Ele estava conversando aqui comigo agora há pouco que vai existir um evento, que é um marco, dentro do mês de setembro, que fala exatamente sobre esse recolhimento de lixo entre mares e rios. Rogério, explica melhor pra nós. Legal, Mirna. Anualmente, basicamente há oito anos, nós vemos fazendo essa campanha de limpeza de praia, que chama, na realidade, Clean Up the World, que é o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Mares. Todo mês de setembro, mais ou menos entre os dias 19, 20, 21, ele vem acontecendo há 25 anos, envolvendo mais de 135 países e muita galera boa que está preocupada com essas questões ambientais. E as boas não podiam ficar de fora. Então, a gente vem junto com outras organizações que sempre nos apoiaram, como o Greenpeace, pessoal da UFMA, pessoal da UEMA. Então, a gente se junta, muitos grupos, Salve as Praias, Conscientize, várias pessoas pra esse evento tão bonito de conservação das praias, né? Mas, assim, a gente quer, com essa ação, sensibilizar. Ele não é um evento de limpeza, de gari, como muitas pessoas imaginam. Na realidade, a gente faz essa atividade onde todo mundo deveria fazer, cuidar do seu resíduo, cuidar do seu lixo. Não é porque ele veio pra praia e não jogou o resíduo, mas onde ele mora também, se ele não cuidar, vem tudo pra praia. Você está falando de algo básico. E aí, é justamente isso que a gente vem chamar atenção nesse Dia Mundial. É verdade, gente. Esse conteúdo aqui serve pra que você entenda. A prática de conservação das praias é um papel que é fundamental pra todos nós. Se você quer hoje uma natureza segura pro seu filho futuramente, conserve hoje. Rogério, muito obrigada. Gente, a gente vai te esperar nesse projeto, tá bom? Até a próxima. Tchau. Beleza. Tchau, tchau. Zé, essa prática de conservação ambiental é algo tão sério, né? Muito sério. Às vezes a gente acha um conteúdo meio banal, mas, gente, analisa que enchentes acontecem por lixo na rua, aumento de bichos, de insetos. Então, assim, a gente mexe com toda a biodiversidade de acordo com a nossa... Eu chamo de desleixo, de você deixar o lixo... Gente, usou, usou aquele biscoito, pega o embalagem, põe na tua bolsa, joga no lixo. O lixo é teu. Se você produz, é tua obrigação e é teu dever, põe no seu devido lugar. Chama as boas, bota em projetos incríveis pra estar ajudando essa questão da conservação ambiental na nossa cidade. E eu quero te dar uma dica pra gente finalizar o conteúdo de hoje. Eu tenho hoje um restaurante maravilhoso, que tem um cardápio incrível e tá montando um happy hour. Eu acabei de falar que a nossa cidade tá voltando a normal. Com todas as questões de segurança, com todas as visões de responsabilidade em cima da pandemia... Mas é sexta-feira ou é sexta-feira? O happy hour vai acontecer às quintas-feiras. E por isso, eu quero mostrar uma degustaçãozinha do que tem preparado pra você. Solta a casualidade, por favor. E aí E aí E aí E aí Gente, eu não sei vocês, mas eu tô aqui salivando com água na boca, que a gente deseja de comer esse hambúrguer. Gente, casual, agenda o teu horário, lá eles têm vários ambientes, eles têm em Repial e as quintas-feiras, eles estão preparando uma programação bem legal, eu vou estar informando vocês aqui a proporção que a semana for andando, mas o que é interessante, lá você tem ambientes de segurança pra você curtir e se alimentar com a sua família, o Instagram tá na tela. Zé, eu quero mandar um beijo muito especial pra uma princesa que me acompanha, que é minha prima, Letícia. Gente, ela é pequituxinha assim, mas ela me assiste, e eu falei, Letícia, titia vai te mandar um beijo, princesa, beijo, Obrigada por me assistir, viu, e eu tô aqui trazendo conteúdo pra você e sua família. Zé, é isso, eu quero só agradecer aos meus parceiros, a Bianca Bilt, que cuida das minhas unhas, hoje eu já falei da minha querida Deile Pereira, que é a minha make hair, né, a minha grande artista, né, porque ela me produz assim de forma incrível. E também quero agradecer ao estúdio Márcia e também ao Pé de Anjo, que são responsáveis pelos calçados que eu uso aqui no programa. Zé, é isso, até sexta-feira.